Quando nós estudamos a história da psicologia, nós percebemos nos diversos manuais que ela nasceu no laboratório do Dr. Wunsch ou, ainda mais, que a psicologia nasceu no consultório do Dr. Sigmund Freud. Isso aqui é uma mentira tremenda, um erro histórico terrível. Quando nós entendemos o que de fato é a psicologia, ou seja, o estudo da alma humana, psicologia nada mais significa do que isso, nós notamos que há um certo abandono de tudo aquilo que foi produzido sobre a psicologia antes dessa defesa, a gente pode dizer assim, do método científico. Ou seja, a psicologia é muito mais antiga do que fala-se hoje. Nós temos nos próprios gregos, principalmente Aristóteles, uma produção muito sofisticada, muito completa sobre a alma humana. Não, mas a alma é um conceito muito ultrapassado, não tem nada a ver, a psicologia já se renovou, a psicologia hoje trabalha com a ciência. Muito pelo contrário, nós não podemos negar e fazer um recorte na própria história daquela ciência que nós estamos estudando. Isso aqui vai prejudicar tremendamente a nossa prática como terapeutas, como psicólogos, e é óbvio, a gente vai estar incorrendo numa mentira e num erro terrível. Ou seja, o objeto de estudo da psicologia, ele não muda e não vai mudar. Só se a psicologia mudar de nome, só se a psicologia, sei lá, voltar a estudar outra coisa. O objeto de estudo da psicologia é a alma humana. Psicologia significa estudo da alma humana. Hoje, o que nós vemos naquelas obras, por exemplo, Nação Dopamina, na verdade, se está falando da própria alma humana e de seus apetites, sem falar sobre isso, usando nomes modernos, usando nomes mais contemporâneos, usando nomes científicos. Então, aquilo tudo que foi produzido, que foi percebido por Aristóteles, por exemplo, que era um grego, há mais de dois mil anos atrás, e próprio também Santo Tomás de Aquino, pode e deve ser aproveitado pelos psicólogos, pelos terapeutas, e não pode jamais ser negado quando nós estudamos a história da psicologia. Não esqueçam, a psicologia é muito mais antiga do que falaram para nós, do que nos ensinaram nas aulas de história da psicologia. Não esqueçam, não esqueçam, não esqueçam.